Segura da partida. Sem dúvida, foi o homem do jogo. Três golos para Soares, um na primeira parte, dois já a terminar a segunda. Boa noite, Soares. Um jogo que não pareceu muito bem conseguido da vossa parte. Não sei qual é a leitura que faz desta partida, mas que a nível individual foi muito bom. Mas, no geral, qual é a leitura que fazes deste último jogo particular da prévia? Boa noite. Fico feliz em fazer os golos, ajudar a equipe do Porto. Mas acho que a gente fez um primeiro tempo muito ruim. O míster falou com a gente ali no balneário. A gente tentou corrigir, buscar aquilo que ele nos pediu. E a segunda parte foi melhor e fizemos mais dois gols. Soares, apesar de ser um jogo particular, vistas de estádio completamente cheio, um mar azul nas bancadas, isso que mensagem passa para vocês? É muito importante, né? Esperamos que nessa época o mar azul sempre esteja conosco para nos ajudar, para nos apoiar, que a caminhada vai ser longa. Mas acho que fico feliz, agradecer o carinho de todos os adeptos e estamos felizes com o resultado. Para a semana já há competição, já começa o campeonato. Como é que te sentes para isso? A gente está preparado. Ainda tem mais, acho que mais uma semaninha ainda, menos de uma semana ainda. Temos treino ainda, temos que buscar o nosso melhor sempre. E esperamos que seja uma grande época para todos. Soares, muito obrigado e parabéns também pelos três golos. Uma grande noite para o Ponte de Lança do Futebol Clube do Porto, que faz aqui três golos, mas ele também foi o próprio a dizer que a primeira parte foi muito ruim. Foram palavras exatamente de Soares, tal como Sérgio Conceição, não gostaram de muita coisa, tal como quem esteve fora, como também quem esteve dentro, que foi a situação de Soares. Estou muito feliz pelos três golos, mas sabe que há coisas para corrigir, até porque para a semana já há competição a sério para o Futebol Clube do Porto.